Procurando skins de CS2, Dash Skins é o caminho, rapaziada. O melhor marketplace de skins do Brasil. Bom, a Mab indica muito para me apoiar na minha profissão, né? A gente tem que ter essa consciência também, porque a gente não tem feriado, a gente não tem final de semana, não tem nada, trabalho todos os dias. Então é mais um... Pô, querendo ou não, relacionamentos normais, final de semana fica junto, tem aqueles negócios. Eu não, eu e a Mab, a gente fica mais em casa, a gente tem mais aquele rolê caseiro. Tipo, live à noite, então a gente fica um pouquinho junto de dia, faço live de 24 horas, é 24 horas na frente do PC. Então é complicado nesse sentido, mas se eu não tivesse o apoio dela, não seria tão bom como ela. Me apoia muito em tudo que eu faço e a gente tem, claro, nosso momento de lazer, mas é muito menor do que o momento de lazer de profissões normais, digamos assim. Eu acho que o fogo é... Que a gente não para de trabalhar, né? Quando eu falei com o cachorro aqui pra chamar ele de novo, ele falou, cara, temos que ver direitinho, porque você grava o vídeo o dia todo praticamente, né? Sim, grava o dia todo. É, quando eu conheci a Laura, época da escola ainda, tipo, eu fui o primeiro namorado dela e vice-versa, ela também é minha primeira namorada. E eu tinha 17, eu já tinha repetido duas vezes de ano, então, dois anos mais velho. Mas, assim, eu não era nada. Então, todo o meu crescimento foi já em relacionamento com ela. E hoje a gente tem três filhas. Por conta do meu trampo, por conta do tempo que, mano, eu tenho que estar ali, enfim, gravando, pensando que vou gravar, enfim, todos os compromissos. Cara, ela assumi muita responsabilidade que, como pai, teria que ser mais dividido, entendeu? Então, mas assim, é isso, cara. Tem que ser... E o apoio também é muito forte, porque a gente que lida com a internet é complicado. Então, tem dias que é ruim, aquele apoio que tem, aquele apoio emocional é muito importante, é muito importante mesmo. Então, é uma questão mais de relacionamento, uma parceria também junto ali. Seria assim, como que eu posso dizer? É indiscutível que tem que ter esse apoio, e ela me apoia muito. Sou muito grato a isso, tem que ter gratidão a achar uma pessoa tão espetacular. Caraca! Olha, ela ficou até... Até me emociono. Não, manda um beijo aqui, você pode vir aqui. Não, pra galera ver, é... Não, ele merece uma bitoquinha, né, meu? Aí, ó. Aí, dá um oi pra câmera ali, ó. Cadê a câmera? Será que tá me dando pra ouvir? Tá, tá, ó. Aí, ó. Ele se declarou tudo, você só falou e gente boa noite. Calma, eu vou me declarar, então. É no final. É no final, no final. Te amo muito, vida. Muito, muito. Ah, para, eu vou chorar. Mas eu espero que quando você ficar mais velho, se Deus quiser, queira, que a gente esteja muito junto até o final da vida, você não fique broxa igual... Não, não, não. Tchau. Aí acabou, hein. Aí, aí, né. Aí, gente, pô. Não sei falar. Tá chato ao vivo, velho. Não, tudo bem. Não é à toa, não. Tudo bem. Não é à toa, Cláudio. Para a minha futura esposa, eu quero dizer o seguinte. Eu tenho um kit lá em casa. Quando eu não funcionar, eu terei equipamentos que... A gente vai melhor cuidar do recado, tá? Eu terei equipamentos.